MÚSICA Eu sou André Frati Costa, tenho 42 anos, sou formado em cinema, fiz mestrado em arquitetura e urbanismo na FAO. Sou diretor de filmes, sou professor universitário de cinema e de artes visuais e eu sou curador e pesquisador na área de cinema, vídeo e artes. Todo mundo sabe das outras profissões para que serve. Naquela época, na década de 90, as pessoas não sabiam muito bem para que servia o cinema. Quando eu fui fazer cinema, meus pais, enfim, sempre precisou de legenda. Vou fazer cinema, o que é fazer cinema? Você tem que explicar. As pessoas não entendiam de cara qual é o papel, qual é o lugar do cineasta. Naquela época, o cinema, na década de 90, estava vivendo uma grande crise aqui no Brasil, de produção, de recursos, um ciclo de produção, um filme por ano. A Embrafilme tinha sido fechada pelo Collor, em 1990, então eu entrei na faculdade e a Embrafilme foi fechada. Então, era o único recurso, um recurso estatal, um modelo de financiamento público, que foi fechado. Então, houve uma queda ali de produção. Então, nossa, naquele momento, sobretudo, ninguém sabia para que servia o cinema no Brasil. Todo mundo sabe que faz filmes, mas o que ele faz, qual é o sentido, qual é o papel do cineasta, especialmente falando. Eu fiz um adesivo, consulte sempre um cineasta, e eu lembro que causava estranheza nas pessoas. Engraçado que esse adesivo, de certa maneira, foi antecipatório, foi premonitório, porque depois de anos eu acabei trabalhando como consultor audiovisual. Então, esse consulte sempre um cineasta acabou se revelando uma adivinhação dos caminhos que podiam tomar essa profissão. Tudo que acho que envolve imagem e movimento, acho que precisa de alguém, um especialista, em algum momento. Não sempre. Hoje a gente tem cada vez mais clareza de que a imagem e movimento não é privilégio e não é monopólio de quem é cineasta. As pessoas estão produzindo de forma amadora ou não, até de forma profissional, sem ser necessariamente cineastas de formação. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que isso acontece, que se democratiza a produção da imagem e movimento, o acesso aos meios de produção da imagem e movimento, também a imagem e movimento faz cada vez mais parte do dia a dia da sociedade. Todo mundo demanda um vídeo em algum momento, a sociedade vira em torno do audiovisual. Então, a figura de um especialista, ela se faz de uma forma diferente hoje do que quando eu me formei, né? De alguém que pode ser, de fato, alguém que manje diferente, que entenda diferente, que seja um consultor, tal como previa o meu adesivo. Então, o cineasta, eu acho que ele produz filmes, ele pode produzir filmes, ele pode trabalhar nas várias funções de uma produção de um filme. Ele pode ajudar as pessoas que precisam de um filme a entender como fazer, como encaixar a necessidade delas a um filme. Então, nesse sentido, algumas consultorias se dão, né? Ele pode fazer curadorias, no sentido de que os filmes já estão prontos, foram feitos por outros. E o cineasta pode selecionar, alguém que é especialista em cinema pode selecionar filmes para compor uma amostra, uma exibição e dar algum sentido para essa seleção, né? Produzir um texto, um olhar que dê sentido a essa seleção. O cineasta pode, enfim, investir também na crítica dos filmes que já existem. O cineasta pode também trabalhar com pesquisa, com memória do cinema, do audiovisual. E o cineasta pode trabalhar, sobretudo hoje, acho que o mais legal é que a tela do cinema não é uma só, não é a da sala escura de cinema, né? Hoje, cada vez está mais claro que todas as telas que aparecem, o celular, a internet, até a televisão agora com a Lei do Cabo, são telas que a gente, como cineasta, a gente pode se apropriar e pode trabalhar nelas, né? Então, os conteúdos audiovisuais que giram e que circulam nos celulares, por exemplo, na internet, tudo isso é um campo de trabalho para a gente que se formou em cinema hoje, né? Então, antes, a gente ligava a palavra cinema à sala escura. E hoje, o cinema é muito mais que a sala escura. O cinema, eu acho que está muito mais para um campo que é definido por tudo que envolve a imagem e movimento. Então, o nosso campo abriu muito, se expandiu muito, não é? Trabalhar como cineasta hoje não significa trabalhar num ciclo de produção de filmes para a sala de cinema. Simplesmente. Significa que você trabalha com a imagem e movimento. Para se fazer cinema, eu acho que a formação universitária em cinema não é absolutamente necessária, mas ela é desejável, né? Então, por um lado, tem isso. Eu acho que se aprende mais sobre a produção, mas também, ao fazer uma universidade, se formar em cinema, você aprende também a ocupar todas as funções que o campo de cinema, acho que permite que você ocupe, né? Então, a curadoria, a crítica, a avaliação de projeto, a consultoria, a pesquisa. Eu acho que, para se fazer isso, é sempre desejável ter uma formação específica. Ao estudar cinema, você, enfim, você dedica um tempo, e junto a profissionais, a professores que pesquisaram, que tiveram investimento de tempo nisso, há um repertório vastíssimo da história do cinema e de uma maneira mediada, de uma maneira crítica, de uma maneira organizada. Então, uma universidade de cinema te confere isso, a possibilidade de você ter acesso a uma, alguma não, a diversas leituras da história do cinema, né? da filmografia mundial. Então, isso é uma coisa. Para o lado conceitual, histórico e tal. Para o lado técnico também, é um aporte técnico. A técnica hoje, né? É algo que a gente consegue buscar hoje no Google, na internet. Hoje tem tutoriais para tudo, para aprender a usar a câmera. Então, quando eu falo técnica, não é usar os equipamentos, né? É um pouco de um aporte de uma experiência que os professores também têm. Então, as disciplinas técnicas, elas trazem uma, uma... a possibilidade de você ter um filtro, de você conseguir ter uma mediação, de você conseguir filtrar e entender todo esse mar de informação que existe hoje na internet. Você tem acesso à informação técnica hoje, mas ela precisa de mediação. E os professores do corpo técnico, disciplinas técnicas, acho que permitem isso. Então, nesse sentido, a faculdade de cinema é interessante também. E no sentido teórico, mesma coisa, assim. A gente pode até acessar uma bibliografia, uma filmografia nos sites que tem de compartilhamento de filmes, mas a mediação, né? Para a gente compreender os sentidos, a gente se deparar com possibilidade de leitura da história do cinema, possibilidade de leitura das estéticas, das várias estéticas do cinema, eu acho que a sala de aula ainda é um lugar privilegiado para isso. A sala de aula e o convívio com outros colegas, com alunos, né? Então, a faculdade não é só aula, né? A faculdade é uma possibilidade também, ela tem que ser a possibilidade de uma experiência universitária, que se dá na troca com os professores e com os outros alunos. O curso de cinema, ele não ensina só cinema, né? Ele ensina um pouco dessas outras coisas das quais eu falava, assim. Ensina sociologia, tem aulas de sociologia, tem aulas de história da arte, de estética. Tem outras disciplinas de humanas que te dão um aporte, análise da imagem. Te dão um aporte, eu acho que é absolutamente necessário para quem quer, enfim, ir a fundo e ao mesmo tempo cobrir todas essas possibilidades que o campo do cinema guarda, né? Todas essas possibilidades de atuação profissional. A faculdade de cinema não serve para fazer cinema somente ela também. Acho que a gente precisa investir numa formação mais ampla, porque o cinema se direciona ao mundo, se direciona às outras coisas. E se a gente não sabe ler uma história, se a gente não sabe, digo, ler uma história no mundo real, entender, compreender, pescar uma história, se a gente não sabe criar, se a gente não entende de literatura, se a gente não entende de sociologia, se a gente não entende das questões urbanas, por exemplo, se a gente não entende de outros assuntos, a gente não tem o que dizer com o cinema. O cinema é um meio só, né? É claro que ele é um objeto, um objetivo, para quem estuda técnica, mas para quem quer ser autor no campo do cinema, a faculdade de cinema só não basta também.